Tomou o famoso Toma Toma Sabe rapaziada, eu tô usando a skin do Broby Rapaziada, a skin da... Ai, vou morrer, vou morrer O cara me deu muito jeito, os cara tá me gringindo Rapaziada, mano, olha isso, véi Que isso, mano, meu colete Rapaziada Esse cara é um filho da peste, mano Ó, que isso, mano Os cara não deixa nem eu fazer minha intro Rapaziada, meu amigo, ó Fica no like aí geral, rapaziada, isso agora, mano Rapaziada, esse cara aqui é meio bom, mano É meio bom, mas sentou na cabeça, mano Ah, não, não, não Mentira, véi Você tá mentira Você tá me tirando que salvou, mano Você tá me tirando, filho da peste Mano, eu tô errando muita bala Tô só matando Bombo, mano Mentira, mano Verdadeu famoso agora, mano Sentou na cabeça Prefiro morrer do que sentar na cabeça Mano, o cara salvou minha kill bem na hora que eu cheguei, tá ligado, mano? Só bora, rapaziada, que eu vou amassar Now the world don't know Quê? Quê? Como que eu morri? Oxi Que isso, mano? Esse cara me deu essa bala, mano O cara na base Ai, não caga não, mano Meu amigo Rapaziada, o bom de jogar 2x1, mano Tipo assim Você tem a sua sense Do trem, tem o gelo rápido, rapaziada Ah, não, cara Mano, o cara entrou na frente bem na hora que eu ia matar outro Será que eu tô com a sense da cara? Bem, rapaziada É, eu tô com a sense Nossa senhora, que bala foi essa, mano Que isso, grudou no coco dele, rapaziada Só bora ali, mano 2x2, mano Ah, não pegou como, cara? Não sei Como que essa bala não pegou no frango dele, mano? Ai, errei o gelo Mano, esse cara aqui toda hora tá achando que ele ia pegar na loja Que isso, mano Meu peito tá dando aquelas ardidas Filho da... Ó, ó Ó, achei você R7 Só que a lenda aqui Ah, mano É isso, cara Nossa, se deu o peito, velho Não pula não, filho da peste Pulou e sentou, rapaziada Sentou no cabeção, rapaziada Que viadão bonito, hein Meu amigo Só bora, mano 3x2, rapaziada Tô sendo meio oprimido aqui, mano Mano, o cara de trás Tá sentando o dedo de carabina, mano Carabina, não sei, mano Porra, o cara Não tem medo de arrancar colete, não Tá meio chocado Tá difícil aqui, rapaziada Na moral, cara Tô sendo oprimido, mano É, rapaziada Tá meio complicado isso aqui, mano Ah, olha isso Mano, o cara não tá nem subindo o cabo de carabina, mano Isso aí é louco, mano Misericórdia, rapaziada Mano, vou ficar na loja Como assim, eu não tô já De boca não Cadê o outro agora, mano Ah, olha isso, cara Cadê o cara que eu nem vi Ó, nas costas, mano Aí é big, né, mano Aí tu me completar 2x1 O cara me mata pelas costas ainda, mano Esse cara tá me tirando, rapaziada Oxi, dois de bocão Ai, se pega nesse, mano Vai salvar ainda Não vai não Esse cara aqui é meio analógico, rapaziada É meio safado também Só vem pelas costas, mano Você quer falar na lógica? Então não fica na lógica, mano Mas fica na na lógica, mano É muito fácil matar na na lógica, rapaziada Não tem nem como, mano Eu não gosto, não Mas o cara tá ficando E fica também, tá ligado? Vou pegar daqui Pula a janela, velho Ah, não Ai, que mentira, cara Também sou uma lapada de 12, rapaziada Meu amigo, rapaziada Não esquece, mano Deixa o flag do vídeo, mano Me segue no Instagram, rapaziada E tamo junto, mano Ai, tomou Não posso perder esse round, mano Cadê o outro cara? Ó, ó Toma Toma Não pula não, mano Não pula não Que vai sentar na cabeça Esse cara só me pega de lado, rapaziada Aí, meu amigo Aí complica para mim, mano Tirou a tal da clipada, rapaziada Falar em clipada, mano Falta muito pouco, rapaziada Tá, a gente vai ter 200 mil no Instagram Tá ligado, mano? Então Se eu der essa bala no cara aqui Tu vai ter que me seguir no Instagram É, você vai ter que me seguir, mano Nossa senhora Que bala foi essa, mano? Assim se tá calibrado, rapaziada Meu amigo É só um tapinho na cara, rapaziada Então, rapaziada Na moral, me segue no Instagram, mano Falta um pouquinho Pra gente ver lá, rapaziada Me segue lá geral, mano Que me ajuda demais, rapaziada Só bora aí, mano Se eu não me engano Falta menos de um carro, rapaziada Então me segue lá geral, mano Eita, buguei Ó, buguei na moral do dor Ai, fui de bocão Tomei Sabia que ia morrer, mano Fui de bocão, cara Vacilei, vacilei, rapaziada 6x6, mano Porra, vou perder isso aqui ainda Mentira, mano Comecei ganhando, tá ligado? Mas relaxa, rapaziada Tá tudo sob controle, mano O que vocês acham? Eu vou ganhar ou eu vou perder? Eu acho que vou perder O cara só vem de bocão, meu bicho Olha que ele vai vacilando Vou ter que me cair na alda cruz aqui agora Ah, não, mano Ah, é, tem que respeitar, rapaziada Desencarneio da cruz, meu amigo Gostaria de brincar Isso é muito bom, rapaziada Isso é louca Massique, mano Isso foi satisfatório, rapaziada Ó, não esquece, rapaziadinho Me segue no Instagram lá, mano Falta pouquinho Pra 200 mil seguidores, rapaziada Falta muito pouco mesmo, rapaziada Então, mano Se você vê os vídeos aqui no YouTube, rapaziada Me segue na geral, mano Me ajuda demais, beleza, mano E não esquece de deixar likes Nesse vídeo aqui, rapaziada Tamo junto, mano Ó, a resposta eu sei da peste aqui, mano Jogou muito Tamo junto, mano Isso é foda, rapaziada Jogaram demais Jogaram muito, mano Tirar prints com os caras aqui, rapaziada Salve aí pros caras aí Salve pro Anubis aí Com o Kicksilver Tamo junto, mano Rapaziada, é isso aí Tamo junto aí Obrigado por tudo Amo vocês Que é nóis, rapaziada Tamo junto